Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 11, versos 30 e 3. Versos 30. A ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém? Esse texto, irmãos, é muito interessante porque o apóstolo Paulo está caminhando para o final da carta aos romanos. Quem está conosco aqui desde o começo dos estudos das doutrinas da graça, percebeu que muito do que temos estudado tem sido na carta aos romanos. Então nós falamos um pouquinho do capítulo 3, nós falamos um pouquinho do capítulo 6, nós falamos na última aula do capítulo 9. Aqui no capítulo 11 o apóstolo Paulo está caminhando para o final da carta. Tem alguns capítulos pela frente, mas ele chega num ponto aqui, eu queria que vocês mantivessem suas Bíblias abertas. É curioso, é interessante, parece que ele chega num ponto da carta que ele se maravilha com aquilo que Deus está inspirando ele. Ele se empolga nesse momento, nesse momento tem algo que chama a atenção de uma forma especial. Ele começa aqui, alguns chamam isso aqui de um hino de adoração. É como se ele está escrevendo, o Senhor está trazendo várias questões à mente dele e de repente ele para e fala ó profundidade das riquezas, que coisa gloriosa, isso é grande demais, é elevado demais, é profundo demais. Quem pode entender o Senhor? Quem pode entender a sua grandeza, a sua profundidade, os seus mistérios, a sua mente? Ele chega num ponto que ele se maravilha com aquilo que o Espírito de Deus está trazendo à mente dele para ele escrever. E aqui esse ponto eu quero falar um pouquinho, bem rapidamente com vocês, como introdução desse estudo. Que, irmãos, por mais que nós estudemos, por mais que nós aprofundemos no estudo da palavra, podemos fazer teologia, doutorado, podemos nos especializar em áreas da teologia, cristologia, pneumatologia, enfim, nós podemos estudar diversas coisas, mas o fato é que, ainda assim, nós só teremos arranhado a superfície. O fato é que, por mais que estudemos, por mais que oremos, por mais que nos gastemos nesse livro para entender a mente de Deus, ainda assim, nós não vamos ter passado de arranhar a superfície. Tamanha a profundidade. Tamanha a grandeza. Nós estamos aqui, irmãos, falando de um Deus que é totalmente distinto de nós. De um Deus que o seu conhecimento é eterno. É elevadíssimo. Está muito além da compreensão da mente humana. E qual que é o grande erro dos homens? Eles entendem que, estudando, fazendo teologia, aprofundando, eles se tornam mestres e doutores em Deus. Que eles sabem tudo. E eu quero já aqui animar vocês. Nós não vamos sair desse estudo sabendo tudo. Respondendo tudo. É impossível. Vocês entendem aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Oh, profundidade da riqueza. Tanto a sabedoria quanto o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízes. Ele está dizendo. Não se pode sondar. Não se pode alcançar plenamente. Quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele vai mais longe e fala assim. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? O que Paulo está dizendo é que não há ninguém semelhante a Deus. Não há ninguém que se aproxime, ao menos, de quem Deus é. Então, por mais que nós vamos estudar aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Tudo que nós temos falado aqui. Esses assuntos são difíceis. Esses assuntos não são simples. Falar sobre eleição incondicional ou condicional. É algo difícil. E estamos muito longe de querer sermos os donos da verdade. Ou esgotar o assunto. Isso não vai acontecer. Nós não vamos conseguir responder todas as questões. Isso não vai acontecer. E qualquer um que tente fazer isso. Ele é arrogante e prepotente. Vejam só. O grande apóstolo Paulo está dizendo assim. E quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele? Para que lhe venha ser restituído? Então, o apóstolo Paulo está colocando Deus numa elevação. Da qual os homens não podem alcançar. Quem vai entender a mente de Deus? Ou seja, resumidamente. A palavra, irmãos. Nela está contido e registrado. Somente. O que eu e você precisamos saber. Nada além disso. A Bíblia não tem a preocupação de trazer todas as respostas sobre todos os assuntos. E por que, Janete? Por que será? Fátima, por que será? Por quê? Porque, na verdade, irmãos. Existe uma coisa na palavra que é ensinada exaustivamente. É a respeito da fé. Muita coisa eu não tenho que entender. Eu preciso crer. E esse é um dos assuntos. Eleição incondicional. Muito bem. Há quatro escolas bíblicas para trás. Nós estudamos sobre a depravação total. Olhamos para a Bíblia. E o que a Bíblia diz a nosso respeito? A Bíblia diz que os homens estão mortos em delitos e pecados. Isso ficou claro. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda a Deus. Não há quem deseje Deus. Não há quem faça o bem. É o que nós vimos. É como a Bíblia nos vê. Não é como eu me vejo. Não é como você vê os homens. Não é como as pessoas veem as outras pessoas. É como a Bíblia nos vê. A Bíblia nos vê como mortos. Uma vez que estamos mortos em Adão, nascemos em condenação debaixo de juízo e debaixo de maldição. Ponto. Isso ficou bem claro nas três primeiras aulas. Na aula passada, eu falei de textos na Bíblia que mostram que Deus elege alguns para serem salvos. Vamos parar aqui por um instante. A questão da eleição não está em debate aqui. A questão da eleição não está em debate em nenhuma igreja cristã séria. A eleição é bíblica. Ela está claramente revelada na Bíblia. A questão é como cada um entende que essa eleição acontece. Essa é a questão. Que Deus elege está muito claro, Netinho. Está claríssimo. Tem vários textos aqui. Só na semana passada, eu trouxe vários textos. Que nós somos eleitos. Existem os eleitos. Que o Senhor chamou. São várias. A questão é. Essa eleição, ela tem uma condição, ou seja, nós temos participação nela. Tem algo que eu faço para merecer essa eleição ou não? Deus simplesmente elege segundo a sua vontade. Essa é a questão, Najado. A questão não é a eleição. O Senhor Jesus deixou claro. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado é para todos. Presta atenção nisso. O chamado é para todos. O convite é para todos. O evangelho é para todos. Indistintamente para todos. O evangelho, o Senhor Jesus disse. Ide, pregai o evangelho. A alguns? Somente aos eleitos? Não. A todas as nações. Ponto final. Agora, a escolha é de Deus. A eleição é de Deus. Também todo mundo concorda nisso. Mas como se dá essa eleição? Como que ela acontece? Bom, nós vimos na aula passada que a eleição acontece antes da fundação do mundo. Se lembram? Abram comigo a palavra, novamente, em Efésios capítulo 1. Por favor. Não tem problema se demorarmos nesse assunto, irmãos. Efésios capítulo 1. Versículo. Vamos ler a partir do 1, para a gente ficar bem familiarizado com o que o apóstolo Paulo está dizendo. E vamos deixar a Bíblia falar por ela mesmo. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quero parar aqui só para dizer, para ressaltar dentro do nosso assunto. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele está escrevendo na carta, ele fala assim, Paulo, ele está se identificando. Ele está dizendo quem ele é, apóstolo de Cristo. E o que ele fala mais? Por vontade dele? Não. Por vontade de Deus. Me faz lembrar aquele texto em que Jesus disse. João capítulo 15. Não fostes vós que me escolheste. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a carta, ele se identifica, ele fala quem ele é e ele fala por que ele é apóstolo. Porque Deus o chamou, porque Deus o comissionou, não por vontade dele, mas por vontade do Senhor. E ele continua. A quem que ele está escrevendo? Aos santos que vivem, onde? Em Éfeso. E fiéis em Cristo. Graça a vós, outros e paz. Da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. aqui eu quero parar só para falar uma coisa que não tem muito a ver uma pessoa esses dias me fez uma pergunta assim na sua igreja não cumprimento com a paz do Senhor mais não, porque eu encontro uns irmãos lá da sua igreja e eles só falam boa tarde, bom dia eu achei estranho, porque eu continuo cumprimentando normalmente, você é crente ou é paz do Senhor, ou é graça e paz ou é paz e graça, ou é paz tem uns que, mas não, paz, não tem problema, está tranquilo mas é interessante o apóstolo Paulo, nas cartas ele cumprimenta as pessoas com a graça e a paz do Senhor então vamos continuar, versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo isso é importante nós entendermos que os escolhidos eles não foram escolhidos com base no mérito o que é isso? a meritocracia Deus não olhou para o Gilmar e falou assim ah, eu tenho que salvar o Gilmar o Gilmar é bom demais está doido ele é um ótimo marido ele é um cara bom no trabalho eu tenho certeza que ele vai ser um grande obreiro vou salvar ele não não é mérito Deus nos escolheu antes mesmo de que a terra os animais os homens tudo fosse criado fala da soberania de Deus e da onisciência de Deus alguém pode perguntar Paulinho, mas como que é isso? não sei como que eu vou explicar? quem entendeu a mente do Senhor? de algum modo um Deus que nós servimos ele antes de criar ele já criou com uma lista de nomes relacionadas é o que o apóstolo Paulo está dizendo mas vamos continuar no raciocínio dele vamos lá vamos fugir não versículo 4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para quê? para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor versículo 5 nos predestinou para ele para quê? para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplast de sua vontade então veja bem o Senhor predestinou alguns para quê? irmãos nós todos os homens são criaturas de Deus todos sem exceção mas o Senhor predestinou alguns para serem filhos para serem adotados como filhos é isso que a palavra fala é isso que nós lemos aqui então o Senhor predestinou alguns para isso olha só por meio de quem? de Cristo ou seja por meio da sua obra sua vida e obra na cruz segundo o quê? qual foi a motivação? qual foi o que que Deus usou para escolher alguns para serem salvos? o beneplasto da sua vontade ou em outras palavras como nós dissemos na aula passada os que ele quis é isso a Bíblia não descreve para nós características de pessoas que Deus escolheu são pessoas distintas o Senhor escolhe pessoas que são mais calmas escolhe pessoas mais nervosas também o Senhor escolhe pessoas que tem muito dinheiro e pessoas que não tem dinheiro nenhum o Senhor escolhe pessoas com muita força física e escolhe pessoas que não tem nem mesmo condição de andar Deus escolhe pessoas que falam muito bem e pregam o evangelho e sabem falar escolhe pessoas que sequer falam Deus escolhe pessoas que são boas fazem boas obras ajuda o próximo ajuda as velhinhas a atravessarem a rua dão esmolas e também salva pessoas cruéis pessoas más que nós não escolheríamos não é verdade? isso não é verdade irmãos? o Senhor escolhe pessoas que tem uma vida boa e reta e honesta e também escolhe pessoas inescrupulosas e transforma todos eles para serem santos então vejam que a escolha de Deus não tem nada a ver com mérito o Senhor tinha que me salvar mesmo está doido eu sou bom demais ele já sabia que eu ia ser salvo e eu ia pregar o evangelho e eu ia ganhar muitas almas para o Senhor sério isso irmão? você pensa isso mesmo? então vejam eu gosto muito desse texto esse texto é bem interessante vamos continuar nele versículo 6 segundo o beneplast da sua vontade para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado graça ele nos concedeu gratuitamente graça o que que é graça irmãos? é presente de Deus você imagina você andando pela rua e você olha um mendigo e esse mendigo ele está sujo ele está muito magro com os olhos fundo você percebe que ele não está bem ele está muito faminto e você tem nas mãos uma sacolinha de pão quentinho que você acabou de comprar e você olha para aquele mendigo e diz pensa eu preciso ajudar esse mendigo e você simplesmente pega aquele saquinho de pão quentinho que você acabou de comprar você pagou por aquele pão entrega para ele você dá para ele por que que você fez isso? será que aquele mendigo fez algo para merecer aqueles pães para você? ele te fez algum favor? ele lavou seu carro? ele capinou sua horta? não, você simplesmente quis dar você se compadeceu Deus fez a mesma coisa ele simplesmente olhou e viu pessoas das quais ele quis usar de misericórdia lembra que nós lembramos em Romanos capítulo 9 ele se compadece de quem quer ele tem misericórdia de quem quiser foi isso que Deus fez essa é a forma de Deus agir nós vemos se nós olharmos para a palavra nós vamos ver diversas pessoas que Deus salvou que talvez nós não salvaríamos um exemplo Paulo será que nós salvaríamos Paulo se nós tivéssemos o poder o sujeito consentiu na morte de Estevão o sujeito buscava cartas do sumo sacerdote para prender os cristãos para matar os cristãos para perseguir o povo de Deus nós realmente escolheríamos Paulo muito bem vamos continuar no texto gratuitamente no amado versículo 7 no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência desvendando-nos olha veja meus irmãos que tudo é Deus fazendo ele é quem desvendou-nos o mistério da sua vontade segundo o que? o beneplácito que propusera em Cristo vamos continuar de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tantas do céu como as da terra nele digo no qual somos também feitos heranças predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade eu vou parar por aqui nesse texto observa que o apóstolo Paulo ele está defendendo e ele reitera isso mais de uma vez que nós somos predestinados segundo o que? o propósito de Deus e conforme o que? o conselho da sua vontade ou seja Deus não pediu conselho para ninguém para ele salvar meus familiares ele não precisa do meu conselho do meu consentimento por que? porque Deus ele é pleno ele é a própria sabedoria muito bem então uma vez que nós entendemos que a questão da eleição e da predestinação não está em questão mas sim como isso acontece nós podemos fazer a pergunta a eleição poderia ser condicional ou seja ela poderia ser com base no mérito ela poderia ser assim a eleição nas escrituras ela é clara nós já falamos sobre isso agora a eleição condicional ou seja condicionada às nossas obras baseia-se na pré-ciência prevendo se determinado indivíduo terá fé isso destrói o próprio significado da palavra eleição então por que que eu trouxe isso aqui muitos e a maioria tá presta atenção comigo acreditam que a eleição ela é condicional a maioria acreditam que a salvação é com base no que Deus viu o que é isso muitos arminianos eles acreditam o seguinte que Deus lá na eternidade ele olhou lá na frente é o Fábio o Fábio vai aceitar o evangelho vai chegar nele ele vai crer tô vendo aqui que o Fábio vai crer anota aí escreve o nome dele aí no livro aí Fábio peraí peraí tô vendo mais um aqui o netinho o netinho ele vai ouvir o evangelho ele vai aceitar o meu filho como salvador ele vai lá na frente fazer uma profissão de fé anota o nome dele aí anota o nome dele aí isso é eleição condicional que é com base no que Deus previu que nós um dia faríamos será que isso faz sentido Giovanna será que isso faz algum sentido então vejam bem a própria palavra eleição ela já subentende-se que Deus ele simplesmente escolheu vamos refinar isso eleição condicional é o mesmo que homens e mulheres elegerem a si mesmo ou seja se a eleição ela é com base no que Deus viu em mim quer dizer que não foi Deus que me elegeu foi eu que escolhi ser eleito Paulinho ainda não entendi nada beleza vamos em frente próximo travou se a eleição se baseasse no que Deus prevê que o indivíduo pode fazer o que ele poderia prever em um pecador morto espiritualmente se não a rejeição ao evangelho então com base no que nós aprendemos em Romanos capítulo 3 6 e 6 também e Efésios capítulo 2 que nós estamos mortos o que será que Deus poderia prever em pessoas mortas em pecado a não ser rejeição Paulinho mas ainda não está não está claro então de baixo ali supor que a fé poderia de fato estar lá nega a doutrina da depravação total existe um grupo de evangélicos no Brasil é um grupo bem forte eles creem que a fé nasce junto conosco só que ela está adormecida e ela precisa ser despertada bom com base nessa teologia de que a fé nasce já em nós que Deus nos concedeu isso chama graça preveniente é o que muitos teólogos arminianos dizem que a fé já está em nós mas ela só se desperta quando em contato com o evangelho bom se a fé nasceu em nós então não existe depravação total o que existe é sei lá um tombinho que aconteceu tropeçou lá no Éden e o homem continua vivo operante né mas ele está dormindo em outras palavras então como cremos que o homem morreu nos seus pecados como o apóstolo Paulo diz então Deus não poderia prever outra coisa a não ser rejeição e foi o que aconteceu no evangelho veio para que eram seus mas os seus não receberam a rejeição queridos é uma coisa natural do ser humano o homem não quer um Deus soberano o homem não quer um Deus que domine o homem não quer um homem que controle os seus pensamentos os seus sentimentos isso é totalmente refutado e rejeitado pelos homens é o que nós vimos em Romanos capítulo 3 então eu sugiro que os irmãos estudem bem esses textos eu quero ler esse texto aqui eu quero que vocês me acompanhem talvez esteja muito pequenininho para alguns mas eu vou ler e a gente passa para frente o todo poderoso regente do universo não governa a si mesmo com base em uma pré-ciência das coisas que poderiam vir a acontecer por acaso ao longo das escrituras a pré-ciência divina é sempre considerada dependente do propósito divino e Deus sabe de antemão somente porque pré-determinou sua pré-ciência é apenas uma transcrição da sua vontade quanto ao que virá acontecer no futuro e o curso tomado pelo mundo sobre o seu controle providencial nada mais é do que a execução do seu plano que abrange todas as coisas sua pré-ciência do que ainda está por vir seja em relação ao mundo como um todo ou em relação à vida detalhada de cada indivíduo se fundamenta no seu plano pré-determinado então aqui eu vou deixar duas opções para todos vocês pensarem e definirem o que vocês creem ok então se Deus olhou no futuro e identificou alguns que iam crer e os elegeu por esse motivo quer dizer que Deus não está no controle de tudo quer dizer que Deus olhou na história no futuro e que as coisas estão acontecendo o futuro está acontecendo e não é ele que está controlando e ele simplesmente ao ver o que iria acontecer tomou uma decisão com base no que ele viu que ia acontecer quando nós cremos na eleição incondicional Maira nós estamos crendo que o futuro vai acontecer não ele não é um futuro que pode mudar que ainda não está definido mas é um futuro que Deus já determinou que será daquele jeito exemplo quando você pega o livro de apocalipse você vai ver que João teve diversas visões sobre o fim do mundo certo nós podemos ter dois entendimentos sobre apocalipse Deus olhou no futuro e viu o que ia acontecer acontecer e mandou João escrever ou nós podemos crer que Deus determinou que aquilo vai acontecer e mandou João escrever o que vai acontecer nós vamos tomar uma decisão o que cremos o que faz mais sentido para nós os irmãos entenderam isso ou não a mesma coisa se aplica a eleição Deus não nos salvou com base no que ele ia ver ele nos salvou com base no que ele decretou no que ele determinou muito bem aí tem um texto passo próximo que é muito usado para falar sobre eleição condicional volta comigo aí em Romanos vamos estudar ele rapidamente esse texto é incrível Romanos 8 versículo 29 Romanos 8 29 então esse é o texto mais usado Marcio para falar da eleição condicional com base no que Deus previu na fé que Deus previu que nós teríamos ok então vamos entender vamos tentar entender esse texto Romanos 8 versículo 29 porquanto aos que de antemão não vamos ler o anterior anterior 28 Romanos 8 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito versículo 29 porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para por aí só um minuto não fecha a Bíblia não então alguns arminianos e alguns estudiosos dizem assim tá vendo aí aqueles que Deus conheceu pré-ciência primeiro ele conheceu ele percebeu que a Fátima ia crer então ele predestinou e muitos aqui podem estar dizendo realmente mas é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo exatamente isso primeiro Deus conheceu e depois Deus predestinou abram comigo Amós capítulo 3 versículo 2 final do velho testamento Amós capítulo 3 versículo 2 está projetado ali mas eu pedi para vocês abrirem para que vocês mesmo pudessem vai ter que ser o dali mesmo porque eu não coloquei o versículo certo aqui não é isso mesmo está certo perfeito Amós capítulo 3 versículo 1 primeiro ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros filhos de Israel contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito dizendo de todas as famílias da terra somente a vós outros vos escolhi porquanto vos punirei por todas as vossas iniquidades de todas as vossas famílias há traduções que está escrito assim ó de todas as vossas famílias da terra a vós somente conheci no original pode tanto se usar a tradução conheci como escolhi o mesmo acontece em Romanos capítulo 8 versículo 29 porquanto os que de antemão escolhi também os predestinei a tradução pode ser a mesma então o ato de Deus conhecer é o ato de Deus escolher é como se Deus na sua e aí que entra a parte que nós não conseguimos compreender a nossa mente finita não consegue entender uma mente infinita que é de Deus Deus ele conhece escolhe ao mesmo tempo ele conheceu algo antes mesmo de existir e já determinou que se algo antes mesmo de existir fosse escolhido para ser salvo vejam 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 novamente Romanos capítulo 8 versículo 29 porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos agora vamos entender o versículo 30 que é ele que vai nos trazer mais luz vejam comigo versículo 30 e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou isso é muito importante irmãos porque aqueles a quem o senhor predestinou o senhor há de chamá-los chamado eficaz que nós vamos estudar mais na frente e a esses o senhor também justificou então veja que não tem uma coisa condicionada a outra está determinado que aqueles pelos quais Deus escolheu ele predestinou e aos que ele predestinou ele vai ou já ou vai chamar e a esse ele vai justificar uma coisa está ligada a outra por quê? porque o Deus da Bíblia é soberano ele não é um Deus sentado numa cadeira e aguardando ansiosamente para você falar assim eu te aceito senhor ele não é um Deus lá fazendo figuinha torcendo vai aceita me aceita por favor me aceita vai vai se você me aceitar eu estou pronto aqui estou com a mão estendida se você me aceitar eu te salvo não o Deus da escritura é um Deus soberano ele não é um Deus fraco ele não é um Deus humano criado pela mente humana ele é um Deus soberano abram comigo a palavra em Jeremias capítulo 1 esse não está aqui por isso eu estou pedindo para vocês abrirem Jeremias Jeremias capítulo 1 versículo 4 a mim me veio pois a palavra do senhor dizendo antes que te formasse no ventre materno eu te conheci e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações veja aqui é Deus falando diretamente com Jeremias vocês percebem isso daqui olha como que Deus fala com ele antes que você nascesse Deus podia irmãos isso aqui é lógica eu quero muito que vocês pensem junto comigo não quero que vocês simplesmente creiam absolutamente no que eu estou dizendo não quero que vocês pensem quero que vocês analisem meditem sobre isso vejam só se realmente a eleição fosse com base na pré-ciência com base no pré-conhecimento de Deus eu acredito que Deus teria dito diferente para Jeremias Jeremias eu vi você Jeremias eu vi o tanto que você tem um coração quebrantado o tanto que eu se preocupo com o povo de Israel eu estou vendo aí sua luta sua batalha para ser santo para me agradar e é por isso Jeremias que eu resolvi te escolher e fazer você um profeta mas Deus não faz isso Deus não fala nada sobre ele olha o que Deus vai falar com Jeremias versículo 5 antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci lembra que era a mesma designação para conhecer e escolher o senhor está dizendo para Jeremias Jeremias eu não estou te chamando porque você é bom ou porque você é mais capaz porque tinha vários profetas na época antes que você nascesse antes que eu te formasse ou seja antes da fundação do mundo antes da eternidade passada eu te conheci eu te escolhi antes que te formasse no ventre materno eu te conheci e antes que saísse da madre te consagrei ele já era um profeta consagrado a Deus antes de nascer esse momento aqui do chamado nós não sabemos qual era exatamente a idade de Jeremias foi só uma ratificação foi só o chamado foi só a confirmação de algo que já estava determinado por Deus Deus não elenca nenhuma qualidade de Jeremias para esse ofício e nós vamos ver isso em toda a Bíblia irmãos o Deus da Bíblia chegou para Pedro e disse assim vem e segue-me e eu farei de ti pescador de homens esse é o Deus da Bíblia então conhecer está aqui pré-ciência divina nada mais é do que o pré-conhecimento de Deus sua onisciência Pedro vai falar sobre isso eleito segundo a pré-ciência de Deus Pai para a santificação mas para falar disso a gente tem que entrar no outro assunto e aí eu quero ir para o final tá bom sobre a questão da reprovação talvez você esteja aí pensando Paulinho que maravilha né o senhor nos escolheu o senhor nos chamou mas isso quer dizer então que alguns nascem para ir para o inferno muito bem vamos vamos estudar isso muitos textos da bíblia ensinam sobre a reprovação de Deus antes de eu falar qualquer coisa vamos juntos ver esses textos tá bom aqui só tá alguns olha comigo lá provérbios 16 4 acompanha comigo irmãos o senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade entenderam posso passar para frente Deus fez tudo até o perverso para os dias da calamidade João 12 39 40 por isso olha o que fala o texto em João 12 por isso não podiam crer porque Isaías disse ainda cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados ô irmão não dá para pegar esse texto e arrancar da bíblia não irmãos está lá Deus cegou os olhos deles Deus endureceu o coração deles para que para que não vejam para que não entendam para que não se convertam próximo João 13 18 não falo a respeito de todos vós pois eu conheço aqueles que escolhi é antes para que se cumpra a escritura aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar Judas Iscariotes então Jesus aqui fala dos que ele escolheu e fala daquele que foi rejeitado para se cumprir a profecia João 17 12 quando eu estava com eles guardava-os no teu nome Jesus está orando aqui de novo quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os quem é que deu os discípulos para Jesus o pai Jesus está orando e está falando isso com o pai pai os que o senhor me deu os que o senhor escolheu eu os guardei eu os protegi e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a profecia ô irmãos não vamos parar aqui só um minuto Judas andou com Jesus igualzinho João igualzinho Pedro igualzinho estava lá vendo os mesmos milagres ouvindo as mesmas mensagens estava lá orando junto com ele tendo experiências reais mas não creu mas não reconheceu o senhorio de Cristo mas não encontrou nele lugar de arrependimento por que ao dinamar para que se cumprisse a escritura Deus determinou assim próximo primeiro Pedro 2 7 8 para vós outros portanto os que credes é a preciosidade é a mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser principal pedra angular pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçaram na palavra sendo desobedientes para que também foram postos sabe o que o texto está dizendo que eles não rejeitaram só por rejeição não foram postos para isso irmãos é claro que é óbvio que para nós vamos vamos dar uma aliviada é claro que para nós que viemos de um contexto evangélico totalmente distinto é difícil ouvir isso para nós para mim foi quando eu comecei a estudar esse assunto ouvir pregações sobre esse assunto eu entrei em total confusão né Tim falei não mas esse Deus aí não é o Deus que eu conheci não estou doido a salvação é para todo mundo que quer que crê que aceitar Jesus a gente usa essa expressão né é por isso que a gente fica falando para os outros Jesus te ama Jesus te ama vou lá na minha igreja Jesus te ama viu a gente faz isso por quê porque nós aprendemos assim a gente acha que isso é evangelizar né Tim a gente acha que isso é levar as pessoas para o céu irmão irmão salvação requer arrependimento arrependimento requer fé e fé é dom de Deus pela graça sois salvos por meio da fé não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie meus irmãos se a salvação é um ato de eu aceitar eu determinar eu crer eu aceitar já não é mais graça é obra se a salvação é algo que eu tenho que conquistar por meio de madrugada jejum oração muita leitura bíblica sair da minha casa ir para um mosteiro e ir lá ficar isolado se a salvação dependesse disso já não era mais graça é obra então por que é tão importante estudar isso irmão para que você tenha dimensão do tamanho da graça de Deus na sua vida irmão para que você tenha dimensão do tamanho do amor e da misericórdia de Deus que te alcançou para que você tenha realmente convicção se alguém perguntar para você e dizer assim porque você vai para o céu quando você morrer você vai dizer sim eu vou para o céu e a pessoa sério por que e você dirá eu vou porque eu estava condenado eu estava morto mas Deus me separou ele me escolheu ele me chamou ele deu a vida por mim ele derramou sangue por mim ele me chamou eu era digno do inferno mas ele me separou para ele e eu vou porque ele deu a vida por mim irmãos ninguém vai para o céu por obra nenhuma ninguém vai para o céu porque tomou decisão nenhuma todos que entraram no céu eu gosto dessa frase não é bem assim mas eu vou meio que parafrasear no inferno vai estar cheio de gente que acha que é digno de estar era no céu foi injusto no inferno vai estar cheio de gente achando que está no lugar errado e no céu vai estar cheio de gente achando que não era merecedor de estar lá e devia estar era no inferno porque salvação queridos tem nada a ver conosco tem tudo a ver com Deus a gente está caminhando para o final próximo o argumento principal de Paulo em Romanos 9 é que a salvação se deve inteiramente à misericórdia de Deus e não a qualquer bem que porventura se imagina residir em nós a questão é se isso pode ser dito também acerca dos réprobos dos que são reprovados isso é que é importante nós entendermos Deus os designou ao inferno independente de qualquer coisa que eles tenham feito isto é independente do que eles merecem isso independente então aqui eu quero pode passar o próximo vamos entender isso olha o que a confissão de fé de Westminster diz irmãos eu estou quase acabando eu não eu estou ainda tem tempo ainda olha lá o que a confissão de fé de Westminster diz deve estar ruim para alguns lerem mas vamos lá antes da fundação do mundo que a fundação do mundo fosse colocada Deus segundo o seu propósito eterno e imutável e conselho secreto do seu beneplástico de sua vontade escolheu em Cristo aqueles da humanidade que são predestinados para a vida eterna para a salvação para a glória eterna por sua mera livre graça e amor sem qualquer presciência de fé ou boas obras ou perseverança nelas próximo tópico da confissão de fé quanto ao restante da humanidade ou seja Deus salvou alguns segundo a sua presciência e com relação ao restante Deus se agradou segundo o conselho inescrutável de sua própria vontade pelo qual ele concede ou recusa misericórdia conforme lhe apraza ou seja conforme quer para a glória do seu poder soberano sobre suas criaturas em preterilas e ordená-la para a desonra e ira do seu pecado para a louvor de sua justiça gloriosa então vamos lá eu vou tentar ajudar vocês a entender isso que é difícil demais entender isso preste atenção comigo não é que uns nascem destinados ao inferno não é isso não é que uns o senhor fez questão de fazê-los nascer para irem para o inferno não é isso Deus de fato quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade é o que a palavra fala lá em Timóteo a questão é Gilmar todos nasceram de Adão todos nasceram debaixo do pecado todos nasceram debaixo de maldição todos nasceram dignos do inferno mas Deus que é bom e misericordioso resolveu salvar alguns é isso então vamos voltar no tempo os demônios os anjos que caíram tem plano de redenção para eles Mateus Deus criou um plano de redenção para anjos caídos a partir do momento que Lúcifer ele é expulso ele cai e leva com ele milícias de anjos Deus não teve a preocupação ao Dinamar de escolher alguns para salvar e trazer de volta para o céu mas com os homens Deus por sua livre vontade olhou e falou assim antes de tudo acontecer eles vão pecar eles vão se autocondenar eles vão pecar inclusive porque eles querem pecar mas eu quero salvar alguns não vai se perder meu projeto vai se cumprir em outras palavras netinho se Deus não fizesse isso ninguém se salvaria em outras palavras se Deus não tomasse a iniciativa de predestinar alguns todos seriam condenados todos morreriam no inferno junto com Satanás todos iam para o lago de fogo e chofre todos sem exceção porque quando olhamos para a palavra o homem não quer Deus ele quer o pecado e ele faz isso porque ele de fato quer o pecado ou seja a obra da salvação demanda que Deus venha ao encontro do homem demanda que Deus quebrante o coração do homem demanda que Deus envie seu filho pague o preço e ainda com seu Espírito Santo quebrante o homem mas para o homem ir para o inferno Deus simplesmente os entrega suas próprias paixões e os deixa viver livremente é isso entendeu irmãos não é que Deus fez uns para ser salvo não quer dizer que Deus olhou e viu minha a minha criação toda ela vai pecar ela vai se entregar ao diabo ela vai se entregar às concupiscências então eu devo salvar alguns porque senão nenhum deles serão salvos a injustiça da parte de Deus é o que o próprio apóstolo Paulo pergunta para os seus leitores de maneira nenhum pelo contrário há muito amor e misericórdia Deus seria justo Carlinhos se não quisesse salvar ninguém seria seria se Deus simplesmente quisesse nos dar a vida e deixar vivermos o curso da nossa vida sem nenhuma interferência ainda assim ele seria justo por quê? porque nós pecamos porque queremos pecar essa que é verdade Deus nos empurra por pecado não irmãos nós pecamos porque queremos de fato pecar então olha só próximo a razão pela qual alguns creem no evangelho e são salvos por ele é que Deus intervém na vida deles para levá-los a fé ele o faz através do novo nascimento da regeneração olha o que Abraham Kuyper um teólogo disse embora Deus segundo o segredo do seu conselho elege aqueles que devem ser salvos ele mesmo Deus onipotente nos tornou responsáveis moralmente de modo que estamos perdidos não porque não poderíamos ser salvos mas porque não desejamos ser salvos próximo a eleição irmãos a salvação de Deus ela é ativa há uma ação de Deus há uma intervenção de Deus a reprovação ela é passiva Deus Deus deixa o homem viver conforme ele quer viver na eleição Deus intervém ativamente para resgatar aqueles que merecem a destruição enquanto na reprovação Deus permite passivamente que alguns recebam a punição justa que merecem por seus pecados e aqui queridos eu termino a aula sobre a eleição incondicional de Deus aqui eu encerro o segundo a segunda doutrina da das doutrinas da graça SÃO POS SÃO PÂN DE